e aí e aí e aí e aí e aí tudo isso tudo beleza eu sou o lec tafeitas e mais um deixa de segura de hoje eu trouxe pra vocês uma receita de salada termogênica bom se você gosta desse conteúdo de receitas olha aqui na descrição do vídeo que tem um link com 500 receitas diferentes dessa que eu já falo aqui e vão te ajudar muito na sua dieta e de quebra se fortalece o trabalho aqui do canal e caso você queira saber sobre o que seca tudo é só mandar mensagem bom pra você não perder tempo que que é uma salada termogênica é onde os seus componentes fazem você acelerar né você queimar mais calorias consequentemente mais gordura caso a sua dieta esteja alinhada então olha aqui na descrição do vídeo que está a receita aí maravilhosa dessa salada para te fazer emagrecer então esse foi o vídeo de hoje se você gostou do vídeo se inscreve no canal clique em gostei vem aqui embaixo no deixa de ser gordo e dá uma olhada nos outros vídeos onde eu falo sobre dieta e o meu emagrecimento quer saber o que eu faço como tá a dieta do gordo aqui me acompanha nas redes sociais e é isso aí galera até o próximo vídeo e deixa de ser gordo é nóis um abraço e aí e aí e aí